Go, go, go! Step it up. E, mano, essa semana promete, tem muito vídeo e no final do vídeo eu vou falar pra vocês os vídeos que vão ser postados nesse canal, que, mano, a gente filmou muita coisa esse final de semana, tem muito conteúdo da hora. E, bom, pra começar as notícias de skate, saiu um vídeo muito pesado do Thiago Lemos, Press Play, confere lá na Thrasher, mano, Skate of the Air, tuta. Ele vai ganhar essa parada de skate, de skateista do ano, e ele vai ter que, mano, a vídeo parte tá muito foda, confere lá que saiu várias tricks pesadas, ele deu um switch, que foi um fake hard ali, meu Deus do céu, velho, só uma nobra cabulosa. No Lee Winard Hill, Alley Up, Board e Back, tuta, cê é louco, mano, confere, Thiago Lemos, máximo respeito, cara cabuloso, mano, é shot, Skate of the Air, confere esse vídeo, que vale a pena você dar um cheque que o bagulho tá pesado. Mano, essa parte do parque é muito tarde, tem uma cachoeira lá no fundo muito foda, mano, aqui é top demais, fazer um rolezinho aqui, ficar bem tido com a família, com a namorada, muito tarde. E, bom, saiu um vídeo muito foda no canal Brett Novak, aquele canal que eu já falei pra vocês, o quadro Short Seated, que é um quadro onde os caras ensinam a manobra, ele mostra a manobra, e nesse episódio quem participou foi o René Shigueto, brasileiro aí do freestyle, cabuloso, o cara anda muito skate, ele ensinou o Coconute Willie Pressure Flip Out, mano. Confere que o bagulho é muito louco, o maluco anda muito, muito style, o Tavinha é parceiro dele, René Shigueto, freestyle, pesadíssimo. Confere o canal do Brett Novak, que é muito style, já falei pra eles aqui, no primeiro skate vlog falei sobre ele, ele viu o vídeo, conferiu, e agradeceu ele por estar mencionando o canal dele, então, mano, dá uma forçada no canal do cara, o cara é muito pesado, o cara tem uma produção muito profissional, tá aqui na descrição, o Brett Novak. Confere esse Short Seated do René Shigueto, ficou muito style, e dá um cheque na Cachoeira, não sei se dá pra vocês verem, que eu tô frangular, mas é muito bonito aqui, mano. Saiu um vídeo também aí, muito style, na Transworld Skateboarding, do Gavin Nolan, Mingity Health, acho que é assim o nome que se pronuncia, não tenho pronúncia correta, mas o vídeo ficou bem legal, dá uma conferida lá, que é um elcome pra essa marca, que eu não tenho conhecimento, mas ficou bem legal o vídeo, confere no canal Transworld. E aí, o B-Sides aí, do vídeo da Emérica, do Justin Figueroa, mano, só uma nova cabulosa, que é o vídeo do Made Capture 2, muito foda esse vídeo eu assistir, tive a oportunidade de estar baixando aí naquele esqueminha de sempre, né, mano, porque ainda não tem dinheiro pra comprar o vídeo, mas, se você tiver dinheiro, compra lá no iTunes, que o bagulho, o vídeo é muito foda, mas, se você não tem como comprar o vídeo, acesse na descrição e veja aí o B-Sides do Justin Figueroa, mano, que o cara é muito insano, o cara é muito cabuloso, as manobas muito foda, o cara chega até a faturar umas costelas lá, então, dá uma conferida nesse B-Sides, ficou bem legal. Figs, confere lá. Saiu uma vídeo parte aí do meu parceiro, Caleb Rodrigues, muito style, muito pesada, ressilência parte, então, clique na descrição no link, confere lá, mano, foram várias manobas técnicas, muito pesada, ele tá no Corre de Skate, local de Tupeva, máximo respeito, irmão, tamo junto, dá um cheque, aqui na descrição tem o link, Caleb Rodrigues, é nóis, moleque, tamo junto. Ele vem pra pegar peito pra comer. Saiu um vídeo no canal da Vibe também, muito da hora, que é o online, que é um quadro que eles fazem ali, bem style, edição, e dessa vez com Mônica Torres, fazendo uma linha muito style, então, confere lá no canal da Vibe. Tô aqui no Jardim Botânico, tá falando uma missa aí embaixo, não sei se tá saindo áudio aí na câmera, mas, se tiver, me perdoem, mas acho que dá pra ouvir legal aí o que eu tô falando. E, bom, Davi Teobaldo, quem não conhece, moleque de São Paulo, moleque que dá um bom rolê, tem um estilo muito style, curto o rolê dele pra caramba, e nós, Davi, tamo junto. Postou uma foto aí com uma cota da Converse, será que ele entrou pra Converse? Espero que sim, que o moleque tem um estilo muito style, combina com ele a marca, então, segue ele no Instagram, deixa aqui na tela, confere que o moleque dá um rolê style, tamo junto, Davi Teobaldo, só força, e vê se cola pra gente fazer um rolê, moleque, tamo junto. Saiu um vídeo de collab, de collab, oficial, e adidas skateboarding, muito foda o vídeo, Miley Silva e Rodrigo TX, o pai, gangster de todos, pilaco demais, confere, muito style, adidinhas ali com official, um collab entre as duas marcas, e os caras manobraram ali um pouco, algumas manobras, então dá um check nesse vídeo, ficou bem legal. Bom, galera, meu parceiro aí, Bob Davidson, irmão do Gabriel Fortunato aí, o Davidson Fortunato, o cara postou uma foto, referente à nova pista de Suzano, Suzano Skate Plaza, que está, tipo, iniciada, mas eles pararam com as verbas, então tem um abastinado lá, pra poder você entrar nos e-mails, e reivindicar pra eles poderem fazerem a pista. Então, tá aqui na descrição o link do post dele no Facebook, onde ele postou lá, e pediu pra galera estar entrando no e-mail, e solicitando. Então, mano, se você quer uma pista de Skate Plaza, mora aí por perto de Suzano, e também que não é pra poder ajudar, a desenvolver logo esse projeto, e rolar a Skate Plaza, que vai ser cabulosa, o projeto é muito foda, ele já mostrou em alguns postes, eu curti pra caramba, e, mano, entra nos e-mails dos responsáveis, deixou lá, e você entra, e reivindica que ele é na pista, porque precisa de várias reivindicações, vários e-mails, pra poder retomar as obras, porque deram um congelamento no dinheiro, lá não sei o que aconteceu, ele explica melhor no post, confere lá, e ajude a ter a Skate Plaza de Suzano aí, é nóis, Davis, tão junto, só força, e confere lá, galera, e ajude a ter a Skate Plaza de Suzano, que é mais uma pista, e o skate agradece. Saiu aí um comercial no Barracks, e eles postaram também o comercial inteiro o vídeo, do Steve Caballero, lenda de skate aí, quem não sabe, a manobra fake Caballero, veio dele, Caballero é de fake, como ele fala nesse vídeo, e é muito estéril, que ele fala, Caballero não é de Noli, é de fake, nunca é de Noli, e muita gente fala, ah, Noli Caballero, é Noli 360, então confere esse videozinho, só ele falando ali, porque ele é o inventor do Caballero, então confere esse video, o máximo respeito, que o Steve Caballero é o pai de skate, então dá um cheque nesse video aí. Já saiu aí o Magnefeed, que é a matéria que sempre faz no meio da Thrasher, onde tem uma manobra, eles mostram como foi executada, e novamente, falar do Thiago Lemos, que saiu no Magnefeed, no Osbandback, numa caixa de energia ali, muito pop, muito cabuloso, e tem na videopart, que eu indiquei pra vocês no começo do video, então confere como foi esse acerto do Nosbandback, mano, menos de 10, menos de 5, o Thiago Lemos já acerta, o cara é foda, os comentários é muito engraçado, nos vídeos do Thiago Lemos também, porque os caras não sabem se ele é regular, se é goofy, porque o cara é muito foda, tem muito pop, e confere, mano, o Thiago Lemos, tá em evidência, não tem como não falar em todos os skate vlogs, porque o cara tá voando alto, tá ligado, e muito alto, com muito pop. Saiu no canal do Lee Anderson Jr., parceiro meu, ele faz o quadro Tintando o Mundo, onde ele pega uma foto e faz autorretrato, mano, muito foda, já pegou de vários youtubers, ele fez o meu, ficou muito da hora, então vou deixar o link pra você na descrição, saiu também do Ademar Lucas Luquinhas, aí do Ademafia, muito da hora, e logo vai sair da Mandinha e da Atria, que ele vai fazer também, então, mano, fica ligado no canal dele, se inscreva, e beijo no trampo do cara, o cara é muito foda, tatuador, e manja muito na arte de desenhar, é nóis, gente, tamo junto. Como falei pra vocês, no final da semana passada, rolou o Rei da Pista, e o Chuchu levou, muito foda, meu parceiro, Adriano Lachovs, que ficou em segundo, mano, da hora, muito style, e como confere, tem um videozinho saindo na Right Channel, onde os caras fazem o trampo aqui, e mandam pra eles, então, confere, que foi bem legal, como que foi o Rei da Pista, dá um check, aqui na descrição tem o link, muito foda. Bom, agora vou falar pra vocês, sobre os videos que saíram aqui no canal, postei vários videos essa semana, desafio Monster Sports, a gente explicou um pouco melhor, muitas pessoas estão participando, da forma incorreta, então, confere esse video, participe, que ainda dá tempo, já saíram 4 etapas, a manobra, a primeira manobra foi o flip, segunda, o flip, terceira, 3x6 flip, e saiu agora a quarta, fake flip, e vai sair o último desafio, o desafio final, participe, que tá valendo 1.000 reais, aqui na descrição vou deixar o link, todos os videos que a gente explicou, pra você estar participando, e poder concorrer a essa premiação, então, corre lá, que a Monster fortalece o skate, e bom, saiu também um game of skate, sem as rodinhas, onde eu e o Tavinho, fizemos um game, foi bem legal, dá uma clicada aí, o game diferenciado, que a gente tá realizando no canal, saiu também o vídeo, skate novo do Yusif, onde ele montou um skate, com os patrocínios do canal, e fez o setup muito foda, então, confere mano, o skate ficou bem legal, e logo vai ter o meu também, o meu skate também ficou top, então aguarde, essa semana ainda sai no canal, e, saiu também, 500 vídeos no canal, um skate off, onde eu fui pra BGS, gravar o pagode da ofensa, e também, o dia que eu fui no YouTube, no escritório da Google, no Happy Hour, só convidados ali, criadores, foi bem legal, fazer network ali, então confere como foi o skate off, que ficou bem legal esse vídeo, clicando aí, e se você curte esse formato de vídeo, vai lá, comenta, e peça o mais, que eu vou estar realizando, saiu também, ontem eu postei, um game of skate, fita na cara, com a mandinha em ato, ficou bem engraçado, entra lá, comenta, e zoa com elas, ficou bem legal, e essa semana galera, vai sair muito vídeo, eu gravei muitos vídeos, esse final de semana, com os meninos e com as meninas, mais ou menos, uns 10 vídeos, então vai ter vídeo todos os dias, gravei o Water Butter Flip Challenge, o famoso desafio da garrafa, eu e o Itavinho, junto com o skate, dando umas manobras, e também fazendo fora do skate, algumas objetivas com a garrafa, que vai ficar bem engraçado, vou deixar uma palhinha para vocês aqui, para vocês aguardarem, que essa semana ainda, a gente vai estar postando no canal, e também o especial de Halloween, que a gente sempre posta aqui no canal, a gente já gravou, ficou bem legal, tinha uma palhinha aqui também, e galera, se inscreve no canal, indique para os seus amigos, que vai ter muito conteúdo de semana, vai ter unboxing da Monster, onde a gente vai estar sorteando para vocês, um kit masculino, e um kit feminino, então meninos vão poder ganhar, e meninas também, fiquem ligados, que essa semana ainda vai sair esses vídeos, e muito mais conteúdo, o Game of Skate na Borda, e o Nishihara, vai ter a Amanda Trick, tem muito conteúdo já gravado, é só editar e postar, então, confere, nesse canal, e se inscreve, se você não é inscrito, deixa seu like, compartilhe com seus amigos, indique para quem não conhece o canal, para a gente chegar a 100 mil inscritos, que está quase chegando, e também essa semana galera, eu vou finalmente explicar para vocês, como participar para ganhar, a câmera Atrio, que é premiação para vocês, de 100 mil inscritos, fora isso, vai ter vários outros sorteios no canal, a gente vai sortear muita coisa para vocês, e, só tenho a agradecer a todos vocês, muito obrigado, estamos quase chegando a 100 mil inscritos, é nóis galera, bora no Netskate, e eu vou ficar, dando um rolezinho aqui no parque, Jardim Botânico, que é muito louco, e é nóis, confere no meu Instagram, meu Snap, e tudo mais que eu estou postando, deste dia aqui também, um pouco para vocês, falou, valeu, bora no Netskate, Não vai te ver por aí, 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 ah, 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 safada, ah, 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 nós te ver por aí, nós te ver por aí, ah, 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 Fada